Olá, aqui é o Maurício. Eu já tinha mostrado no vídeo anterior um processo de mapear o personagem usando a técnica que eu chamei de quebramento. É quando a gente pega partes semelhantes de um lado, quebra como objeto separado e aí pode apagar o outro lado. Então, mapeando um canto, daria para reconstruir o modelo e as duas partes ficam mapeadas no mesmo lugar. Além disso, quebrar em pedaços separados ajuda a se organizar para ver como vai mapear. Eu queria mostrar aqui um exemplo de como mapear esse personagem com essa ferramenta nova aqui que é super útil, que é o 3D Cutting Seal que eu já tinha mostrado em outros vídeos, mas eu descobri alguns atalhos interessantes dela que eu não conhecia. Se a gente entrar nas opções dela aqui no quadrado da direita tem uma seção final aqui que tem uns atalhos e aqui tem umas coisas interessantes como segurar o Tab e o Shift e também se apertar o D ele desembrulha e faz o layout e só o Shift D ele desembrulha sem fazer o layout. Por exemplo, se eu pegar este meu cubo de teste e eu vou clicar no Add para cortar o mapeamento se eu ficar segrando o Tab ele já marca para mim aquele loop inteiro e quando eu achar que é isso que eu quero cortar eu dou um clique e ele já cortou fora a fora. Aqui também, ele vai até onde tem divisão ali do mapeamento e onde eu achar que está ok, dou um clique e está tudo cortado. E se segurar o Shift conforme a gente arrasta ele vai esticando a seleção na nossa frente e quando eu soltar, está cortado. Por padrão, tem que arrastar cada Add que ele vai cortando na mão até é ruim que ele pode pegar no lado de repente mas ele segurando o Ctrl a gente costura de volta porém, segurando o Shift ele mantém assim no Add Loop e vai, digamos, acelerando ele na minha frente e pode ficar mais fácil de cortar, né? Bom, vou tirar este meu cubo de exemplo que não me interessa e abrir aqui o editor de UV do meu personagem Esse é um personagem bem antigo eu tinha mapeado deste jeito usando aquelas ferramentas tradicionais pego coisas redondas, dou um cilírio com o mapping o que é mais plano, faço um planar depois posso ajustar na mão o canto se ficar meio escorregando e tal e o resultado ficou isso aqui então tem algumas deformações não é algo 100% perfeito mas quebra bem o galho que bom dizer as ferramentas normais é que costuma deixar a malha bem quadrada, né? é fácil colocar uma textura quando está tudo bem quadradão aqui mesmo que dê uma leve deformação ali ainda pode valer a pena mas se eu quiser abrir o On Fold abrir da forma mais profissional possível sem deformar deformar o momento possível tem como usar esse 3D Cutting Seal e aí faz um lado outro lado a gente apaga e reconstitui quebrando o modelo como aquela técnica do quebramento que eu vou deixar o vídeo aqui na descrição quem quiser lembrar que eu já tinha feito um bom tempo atrás é um personagem meio que assusta, né? como é que eu vou mapear um negócio cheio de ângulos, assim, formas mas não é tão complicado quanto parece então eu vou primeiro colocar aqui uma textura padrão que é o Lambert para tirar essa textura aqui não me interessa e vou criar um Planar Mapping de qualquer lado só para tirar esse mapeamento antigo unificar a peça que é importante antes do On Fold para funcionar está tudo colado em uma peça só de mapeamento então eu mapeei ele torto aqui mesmo só para ter alguma coisa e está tudo misturado bom, a primeira coisa para mapear eu tenho que pensar, né? imagina que eu tenho um adesivo uma cartel de adesivo eu quero colar no meu modelo para preencher ele então eu procuro áreas circulares que eu posso colar com uma peça só eu colaria tipo um rótulo de garrafa embrulhando ele e vai ter uma emenda onde vai ser a emenda textura em algum lado e coisas talvez mais planas eu poderia colar de outra forma a textura então que peças eu posso colar junto aqui dá para fazer a perna que é bem redonda o pé tem outros ângulos que é bem plana a sola do pé embaixo dá para fazer separado talvez esse meio redondinho da joelheira não fique muito bom junto com a perna poderia fazer separado só ele o braço também é bem separado a mão dá para cortar no meio de repente do meio para cima faz uma textura do meio para baixo faz outra aqui o tronco talvez cortar do lado embaixo para que ele abra a tampa da frente com a tampa de trás colada e o pescoço é bem redondo então seria algo cilíndrico dá para fazer uma peça e a cabeça vai ter que ser outra talvez essa boca aqui que tem vários ângulos não vai abrir direito com a cabeça a gente tem que cortar e fazer separado só faz um lado depois do outro lado a gente apaga duplica o que já está mapeado para reconstruir o outro lado então vou pensar aqui uma perna vou entrar ali na ferramenta trazer cutting seal o meu objeto não está todo em quad todo em quadradinho por isso que vai me complicar um pouco a minha vida se tivesse puro quad era só dar um clique duplo ele marcava todo o loop de volta aqui o meu loop em alguns momentos vão trancar porque tem um triângulo mas eu faço na mão o que faltar então com esta ferramenta marcada com o clique da direita eu vou em componente em add agora estou marcando adds se eu segurar o tab conforme a gente viu ele me marca todo o loop aonde iria e com um clique ele cortou fora a fora no meu caso aqui ele não pegou porque tinha uns triângulos não deu a volta no loop mas eu posso clicar na mão eu estou cortando na mão a minha ideia é cortar a parte circular aqui da perna no momento que eu dei a volta ele detectou que isso é uma peça separada e mudou de cor ajuda a me organizar esse aqui é redondo até aqui embaixo esse aqui segurando o tab vai funcionar o loop um clique já cortei mudou a cor do pé porque está uma outra peça para isso aqui poder desembrulhar eu tenho que cortar um lado imagine que é um rótulo uma garrafa eu tenho que dizer qual a parte de trás do meu rótulo que eu vou cortar para permitir que ele abra que ele é uma folha de papel se eu quero esconder a minha emenda o ideal seria esse loop interno aqui segurando o tab eu dei um clique meu loop foi até aqui embaixo foi até aqui e aqui onde faltou eu vou clicando na mão e está cortado às vezes se der um clique e ele não selecionar tem que arrastar que ele vai cortando bom, para fazer teste de desembrulho desta ferramenta eu teria que pegar o V-Shell que é essa peça então clique da direita componente o V-Shell e se eu quero abrir só ele não mexer com os outros a tecla D abre todo mundo e faz o layout e a tecla U se não me engano deixa eu lembrar aqui de novo e nas opções aqui no keyboard ah, é o Shift D o D ele não, ela desembrulha e faz o layout mexe todas as pecinhas nessa área mas esse é o passo final não quero fazer agora e o Shift D faz só do atual você mexer com os outros então aqui ó deixei o mouse aqui em cima da minha peça vou dar um Shift D e está ali aberto ó abriu assim se quiser ligar um checker de teste deve estar direitinho ali né ok então isso aqui estaria aberto direitinho isso é meu minha joelheira não ficou meio esmagada ali dá pra deixar aqui no meio de todo mundo de repente pra organizar a minha cena eu poderia mover esse cara pro lado posso ir aqui no Move pegar o VShell colocar num cantinho qualquer pra tirar dali vamos seguir viagem então vou voltar lá no 3D Cutting Seal ó esse meu pé aqui é só lá embaixo não tem problema tem uma emenda porque é uma outra textura então eu posso cortar fora a fora clique da direita componente Edge ó só deu um clique duplo primeiro o loop até o lado porque eu tenho um triângulo aqui né e um clique duplo aqui cortou fora a fora modou de cor ali ó e esse meu pé de repente eu posso abrir com o corte atrás pra ficar mais escondido eu vou arrastar aqui ó pra pegar esses dois Eds e cortar atrás vamos testar a abertura então clique da direita componente o VShell e agora eu vou dar um Shift D com essa peça marcada ele já abriu assim ó e a minha sola também Shift D eu não preciso nem clicar eu só posto o mouse em cima que ele fica vermelho ele desembrulhou ó então seguindo esse meu processo de organização vou na ferramenta Move eu saio do 3D Cutting Seal vou mover esse pessoal pro lado só pra dizer ó se tá mapeado vou reservar aqui no canto acho que fica melhor né mas eu sei que tá pronto e tal bom pensando que esse meu lado eu tenho uma perna exatamente idêntica do outro canto posso usar aquele esquema de depois eu recrio ela então eu vou aqui numa Curve Front vou arrastar um mouse pra pegar todo mundo até aqui ó que é exatamente igual a do outro lado dando Delete esse cantinho que sobrou também vou deletar e agora então eu depois recrio essa perna porque eu quero o mapeamento igual nas duas né com a área de textura bom mesma coisa aqui vou fazer meu braço que é mais cilíndrico então vou voltar lá no 3D Cutting Seal aqui da direita componente Add e aí eu vou pegar este meu Add Loop aqui o Loop não deu muita volta porque eu estou cheio de triângulos então vou seguir clicando na mão mesmo não tem problema assim que ele trocou de cor ele cortou fora fora virou uma outra peça isso vai redondo até o pulso então vou dar um clique duplo vou pegar meus Loops até quanto for possível e agora pegar outra peça também onde é que eu vou cortar este meu braço acho que aí fica mais escondida a emenda embaixo do braço é menos visível para o jogador segurando o Tab para ver o Loop só dá um clique cortou fora fora antes de testar a abertura desse vai abrir bem porque não tem dúvida está bem simples eu vou cortar fora fora este lateral da mão aqui vou cortar em duas fatias segurando o Tab então eu quero clique até aqui no meu caso eu colhei lá em cima e aqui eu vou segurando o Tab também vou cortar fora fora aqui ele chegou até o outro lado como eu tenho essa minha luva de forno não tenho os dedos individuais bem mais simples patiou vamos ver como é que está a abertura clique da direita componente UV Shell passo o mouse aqui em cima Shift D está aberto ali o braço deixo o mouse aqui em cima Shift D abriu parte de cima e encosto o mouse aqui embaixo Shift D abriu embaixo então por organização eu vou para o Move pegar a peça e tirar para lá ok o outro lado é exatamente idêntico então eu vou pegar pela câmera front arrastar o mouse até a área idêntica do outro braço que eu já mapeei pode ter que estar em face aqui e aí só deletar ok o rebarro é que sobrou não deleto na mão vou olhar com muito cuidado para ver se o corte está exatamente igual dos dois lados acredito que sim ok então falta agora o tronco o bom dessa ferramenta conforme a gente vai cortando ele muda de cor fica bem claro o que está feito o que falta fazer no meu caso aqui vou separar o pescoço do resto do tronco para poder abrir bem vamos voltar ali 3D Cutting Seal clique da direita no componente Edge tem que lembrar de sempre entrar no Edge segurando o Tab não está marcando o loop porque eu estou cheio de triângulos aqui eu vou arrastar o mouse no Edge para ele cortar aí ele fica mais marcado ali e aí eu vou dando cliques e ele vai cortando de novo se a gente clicar e não ficar branco e cortou arrasta até ir para o vizinho que ele começa o corte e agora assim o da cliques ele vai cortando detectou uma peça diferente mudou de cor então está separado para esse meu tronco poder abrir imagine que eu corte aqui no lado deu aquele que ele abra fora fora tem duas formas eu poderia cortar tanto desse lado quanto do outro lado e eu tenho a parte da frente de trás separada ou se eu quero um lado costurado se for melhor no meu caso espero que a textura faça a volta ali então eu só corto de um lado então eu vou arrastando aqui se está arrastando enfim ele cortar alguma coisa errada segura ctrl click e ele solda e volta atrás aquele Edge cortei do lado para ele poder abrir eu também tenho que cortar aqui embaixo senão não vai conseguir abrir cortado aqui aqui em cima no ombro também para ele poder abrir corta esse cara corta esse cara esse também e agora sim então clique da direita componente o V Shell deixa o mouse em cima shift D está ali aberto se eu apertar só o D para mostrar o que ele faz ele dá o layout ele coloca na área aberta grandona se eu tivesse várias peças marcadas ele ia pegar todas as pecinhas e espalhar aqui mas eu quero isso como etapa final para manter a proporção também eu não estou fazendo isso eu vou no shift D neste caso aqui as coisas estão meio tortas mas eu vou me preocupar com isso depois ok então eu vou ali no move pego a peça tiro aqui por organização vamos então abrir o pescoço que é bem um círculo então é bem simples voltar em trezecante em sil clique da direita componente Add e agora o tab clique cortar fora fora até onde for o possível e clico no que falta ok eu vou abrir este meu pescoço atrás que é mais escondido e aqui até poderia abrir nesse em cima acho que é melhor isso que é bom dessa ferramenta é fácil se arrepender eu vou fazer assim vou cortar a partir aqui de cima tem que arrastar para começar a cortar senão ele não começa a cortar agora sim arrastei cortou agora clicando no vizinho ele está cortando realmente aqui e agora eu quero colar com o cara de baixo já que eu me arrependi eu quero fazer isso maior então com Ctrl eu vou tirando esses cortes aqui Ctrl clique pronto costurou todo mundo agora falta só clicar aqui para ele cortar na altura agora meu pescoço está isso aqui não vai ter erro vai abrir direitinho então vou testar depois aqui para a cabeça vai ser um pouquinho mais complexo vamos ver vou abrir na nuca isso aqui então vamos supor que a minha nuca é este cara não tem forma de fazer não é mas vou abrir até aqui eu faço um teste ver como é que fica acho que a boca não vai funcionar numa tacada só então clica da direita o componente o Veshell e agora aqui Shift D para abrir o pescoço abriu uma tirinha tranquila e aqui Shift D para abrir a cabeça abriu assim até que está bem razoável talvez poderia cortar mais em cima aqui para relaxar mais a cabeça vamos fazer um teste cliquei aqui ver se eu estou no Edge voltar para o Veshell Shift D abriu mais ali então quanto mais reto melhor vamos ligar aqui o Checker para dar uma olhada tem um lugar que muda a resolução do Checker aqui Texture Checker Map nas opções pode definir tamanho como é que está muito grande está meio ruim de ver se está deformando está melhor está aqui uns 200 está bom dá para ver aqui está meio deformado está esmagando demais agora a gente cortar a boca em relação a cabeça deixa uma área sozinha para ela vamos lá vou pegar aqui a boca começar a clicar separar essa área do resto agora separou ali e para isso abrir bem está este canto aqui também vai abrir uma tampinha aqui debaixo vamos ver agora vamos abrir a cabeça sem a boca agora para ela relaxar mais e agora só a boca e eu acho que abriu bem as anteninhas dá para fazer separado quebrar com objeto separado abrir com cilindro com map ou cortezinho no lado enfim assim vai dar uma leve escorrida do jeito que está bom está aí tudo mapeado não foi algo tão traumático de fazer assim eu ainda quis puxar as peças para o lado fazer um por um indo com mais calma mas quem já tem uma visão de como abrir o modelo pode ir com o canto de cil e ir cortando tudo depois faz um teste geral eu mando ele fazer o layout quase uma tacada só está tudo pronto mas eu preferi um por um para não me perder eu vou aqui no move normal sair do cutting seal pegar aqui o v-shell as anteninhas ficaram soltas ali mas tudo bem bom se eu marcar todo esse polvo e dar um ctrl l que é o layout ele jogou aqui está meio torto é ruim pintar as coisas tortas então eu vou fazer um deixar tudo reto fazer assim pegar um add qualquer que fique reto de repente esse cara aqui no meio e aqui no modify tem o oriental to edges que torna este add reto esse cara também vou clicar um add e dar um g para repetir a operação para transformar esse add bem reto vamos ver se a proporção desse pessoal todo está correta aqui no v-toolkit que dá para abrir pelo tools show v-toolkit lá embaixo tem o texel density eu iria aqui no v-shell pego uma peça don't get ele vai pegar o quanto cabe de textura naquela área e se eu marcar os outros e dar um set ele encaixa a proporção mas como eu tinha aberto todo mundo separado já está praticamente igual esse cara dá um get marca todo o resto do polvo e dá um set já está na proporção correta e agora é aquela coisa de encaixar as pecinhas ali seja dando um layout ctrl L ou na mão mesmo fiz mais um layout mas ele é um ponto de início não quer dizer que ele vai fazer um bom trabalho até que aqui está bem razoável bom, a ideia é para encaixar melhor as coisas rotacionar um pouquinho de repente se você está achando que essa costura no meio não ajuda de repente pode cortar e fazer uma parte separada da outra enfim o importante é encaixar as peças grandes primeiro e onde sobrar encaixa as menores talvez se quer mais resolução na cabeça poderia aumentar um pouquinho a peça da cabeça mesmo que perda a proporção em relação às outras como a cabeça é tão importante vale a pena crescer um pouquinho aqui tem a sola do pé aqui tem a parte de cima da mão bom, daria para fazer essa quebra-cabeça para mais tempo mas para não me estender mais assim está bem razoável vou virar um pouquinho aqui está ok acho que está bem razoável então a gente poderia marcar todo mundo e aqui neste o ícone da câmera dá para salvar a referência coloca ali uma pasta nome de arquivo formato resolução ok salvar a referência aí é só pintar no photoshop ou em qualquer programa que queira e ao importar no my ele vai embrulhar direitinho conforme eu tinha mostrado em outros vídeos de mapeamento bom, como remontar o modelo aqui aí eu teria que pegar essas minhas peças ter que agora mexer com malha eu vou pegar aqui a perna já mapeada marcar ela perfeitamente na área que já está mapeada verifica bem se não tem ninguém faltando aqui tinha faltando dois pedaços o bom teste é ligar o isolate select que é esse botão aqui em cima que ele deixa o que está marcado visível o resto fica invisível esconde temporariamente e aí dá para ver que está certinho a seleção bom, com esse pessoal marcado eu vou ali no edit mesh e dou um duplicate cuida que se eu mover aqui ele estica ele dá um comportamento meio bizarro tem que clicar nesta bolinha voadora que ele muda o pivô e fica os eixos retinhos e agora sim se eu puxar para o lado tem uma cópia exata isso aqui é um objeto separado eu preciso fazer para colar lá primeiro eu vou centralizar o pivô aqui eu preciso dar um flip ao dar enter ele inverteu exatamente igual eu pegar um scale fazer na mão isso aqui mas quando eu coloquei um valor negativo ele inverteu perfeitamente e agora para colar ali no buraco eu tenho que pegar o pivô e encaixar no ponto de referência vamos pôr esse vértice bem do lado aqui este cara aqui então pivô eu posso segurar a tecla D e agora se eu der um clique bem no pontinho ali ele alinha para mim soltei o D saí do modo de pivô e para encaixar ali vértice a vértice eu tenho que ligar o snap de vértice que é esse imã aqui que tem um ponto snap to points quando isso aqui está ligado se eu clicar no centro ali do meu move que ele vira um círculo agora ele está colando em vértice está procurando vértice para encaixar então é só encaixar naquele vértice referência do canto e ficou na posição exata para reconstruir o modelo eu poderia fazer a mesma coisa do braço marco muito cuidado o braço e a mão dou ali um smash duplicate puxo para o lado dou um flip aqui coloco o pivô no ponto de referência colo e para costurar de fato já que isso aqui ainda é um objeto separado é só marcar todo mundo dar um mesh combine ele vira uma coisa só e para costurar como o vértice já está um em cima do outro é só o edit mesh merge ele costura vértices que estão muito próximos então é só dar um merge em todo mundo clica fora e está feito se eu voltar aqui para o move eu vou pegar um vértice qualquer e mexer dá para ver que está desligar o snap para não me atrapalhar dá para ver que está colado e a gente remontou o modelo se tem algum problema de quebra de luz é só arrumar ali no se for necessário no edit mesh aliás mesh display soft and edge ele tira a quebra de luz e parece mais redondo e isso fez com que então esta perna está mapeada aqui né e a outra também está no mesmo lugar então a textura colocar ali vai aparecer nas duas certo? então é isso aí usando o mapeamento do personagem vou mostrar que não é tão complicado quanto parece usar um trezecante em si o que ajuda bastante quem quer usar o on-fold para abrir bem orgânico só que aí vai ter que pintar a sua textura meio inclinada assim né quem não quer algo tão orgânico poderia marcar uma perna redonda as faces e aí fazer um cilindro com o map vai ficar mais quadradão um pouquinho mais deformado mas fica mais reto tem que ver o que é melhor para cada caso então é isso e até a próxima e aí e aí e aí